Olá minhas empreendedoras e empreendedores, bem-vindos a talvez um dos últimos vídeos dentro desse ponto aqui que foi maravilhoso, nos trouxe muita alegria, porém agora é hora de ir para lugares maiores, atender outros públicos também. Gente, eu que não postei em nada nos stories ainda, as manequins tudo peladinha, tadinha, tudo peladinha. Já pegaram as roupas dela tudo, vestido, buraco de novo, acalma que terça-feira chega mais, porque nossa, saiu muito, 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 muito. Essas aqui ainda estão para retiradas e a gente vai terminar de fazer as entregas hoje. Olha só os buracos na zarara, meu Deus, é isso aí, bora que bora. Vamos almoçar? Também. Então, se você não tem loja, se você já tem a sua loja, se você sonha em trocar também, acompanhe aqui no canal que a gente vai mostrar todo o passo a passo, desde o processo de aluguel de ponto, como que funcionam os contratos, como que funciona para pegar loja em centro e tudo mais, a gente vai passar tudo bem detalhadamente aqui no canal do YouTube. Então, já se inscreve, ativa as notificações, a gente vai passar valores de reforma, o que é que precisa, o que é que não precisa, tudo certinho para vocês, beleza? Então, eu já vou começar a contar a nossa história, tá? Eu abri a minha loja no bairro, o nosso ponto, ele é próprio, né? Então, eu não pago o aluguel nele, isso é uma coisa muito positiva, porque ajuda logo ali no começo, mas também é muito ruim, porque você fica muito presa ali naquele ponto. E foi o que aconteceu, eu já queria trocar de ponto desde 2019, mas a gente vai naquele, vai, não vai, vai, não vai, o ponto é próprio, o que a gente vai fazer e tudo mais. Então, bateu muitas inseguranças também e é normal, tanto para quem está abrindo, para quem vai trocar e tudo mais, tá? Sempre dá aquela insegurança. Então, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu desde o começo. A primeira coisa foi a gente abrir a nossa loja aqui de bairro. A gente gastou, gente, sem contar a fachada inicial, só aqui dentro da loja, uns 16 mil, tá? Na época, 4 anos atrás, não foi um valor muito alto, porque a gente fez muita coisa. O piso, o Clark que fez, armário, provador, balcão, então assim, muita coisa foi o Clark que fez. Uma das coisas que a gente pagou mais foi rebaixamento, pintura, e a gente, nós, a gente pagou uma fortuna também, demorou pra caramba. A fachada também, a gente pagou, a minha fachada custou 6 mil reais, que ela é toda em ACM, a da minha irmã, 4 mil, então a fachada inteira custou 10 mil reais, isso há 4 anos atrás, sabe? Então, assim, não é baratinho, mas a gente foi fazendo aos poucos, né? A gente demorou um ano e meio pra ir montando tudo, a gente foi comprando, foi fazendo. Na época, a gente não estava com pressa nenhuma, mas depois de um ano e meio que o negócio começou a apertar, eu olhei assim, vamos abrir, do jeito que tá. Abrimos sem placa, sem manequim, sem vitrine, tablado de vitrine, abrissem tudo isso, sabe? E o restante, a gente foi conquistando, sem o ar-condicionado, sem câmera de segurança. Então, a gente abriu mais com as araras, balcão, as peças aqui dentro, cabide, provador, no caso, eu só tinha um na época, e foi assim que a gente abriu. Esse mês, ela levou em moda completa, 4 anos, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu falei com o Clark, né, naquela época a gente era só namorada, olhei assim, eu acho que eu sei o que eu quero fazer, eu quero abrir uma loja de roupa. Ele olhou assim, você tem certeza? Eu tenho, mas é do meu jeito, tal, porque ele queria uma coisa bem mais bonita, porque ele queria uma coisa bem simples, sabe, gente? Só colocar a arara mesmo, já tava bom. Ele olhou assim, não, a gente tem que deixar bem bonita, tal, a gente vai reformar o ponto. A gente começou em uma reforma desse ponto, não foi fácil, porque no início, né, eu tinha um salário de 1.200 reais, e eu tirava 800 reais por mês pra construir a loja, né? Então a gente começou já a reformar, demoramos um ano e meio pra a loja ficar pronta, gente, sério, um ano e meio. Quando a gente abriu em maio, eu não fiz festa, não fiz comemoração nenhuma, nenhuma. Eu simplesmente abri, até porque o nosso orçamento tava bem pequeno, né? Imagina, se eu um ano e meio tinha realmente 100 reais. Então a gente não fez nada, a gente simplesmente abriu a porta, e aí começou a Leone Moda. Então agora, nesse mês de maio, que a gente tá completando 4 anos, aí sim, minhas poderosas, nós vamos comemorar. Eu quero te convidar pra comemorar junto com a gente. Desde então, a loja aí, eu sempre quis investir no Instagram, né? Porque aqui não é um ponto muito movimentado, mas a partir do Instagram, a gente consegue fazer envios, a gente consegue fazer entregas e tudo mais, e foi o que aconteceu. Sempre investir muito no Instagram, o ponto físico é bom sim, porque as pessoas vêm na loja, passam mais confiança, é uma forma de você capturar leads, né, clientes, contatos, sem gastar nada. Então aqui na loja eu consigo, eu tenho uma lista de mais de mil contatos de clientes, de forma totalmente gratuita, sabe? Eu não gastei dinheiro no tráfego, nem nada, pra conseguir o contato desses clientes. Então é muito bom ter o ponto físico. Porém, né, a gente quis sim, é outro ponto, ir para o centro. Acho que é o sonho de muitos lojistas, né, principalmente pra datas comemorativas, né, igual tivemos agora, final de ano e tudo mais, que dá o boom. Todo mundo vai para o centro e tal, por mais que tenha uma loja de bairro, todo mundo vai para o centro, gente, é impressionante. Então, a gente começou a ter esse desejo de ter a loja de centro. Em 2019, eu olhei para o Clark, eu quero a minha loja de centro. Vão começar a procurar, vão começar a procurar e tudo mais. Então a gente começou a procurar pontos. Confesso que não foi difícil de achar, a gente conseguiu achar vários pontos, mas todos os pontos que a gente achava eram com a luva. Para quem não sabe o que é luva, é um valor que você paga para o ex-dono do ponto, né. Por exemplo, eu vou te passar a minha loja, então eu cobro uma luva. Muitas pessoas cobram o que ela fez no ponto. Ah, eu troquei piso, então agora você tem que me pagar o dinheiro do piso. Ah, eu coloquei porra de vidro, agora você tem que me passar porra de vidro. Armário. Ah, se você quiser ficar com os armários, eu paguei tanto e você me paga. Então assim, você pode pegar uma loja montada, né, mas também tem casos aqui que a gente presenciou, não foi ninguém que me contou, a gente viu, da pessoa cobrar 50 mil nas paredes e sem nada. Eu olhei assim, gente, mas como? Não, mas é porque eu emacei, eu troquei piso, eu fiz isso. Enfim, para mim não faz muito sentido, sabe. Por mais que a gente gaste, você não tem como repassar todos esses gastos que foram feitos para o próximo inquilino. Mas é o que acontece aqui no meu estado. Tenho como julgar? Não. Acho estranho? Acho, porque não tem como repassar tudo. Uma coisa é quando você vende. Por exemplo, eu estou vendendo meus armários, então quem entrar e quiser comprar os meus armários vai pagar o valor do aluguel mais dos armários que a pessoa vai comprar, entendeu. Mas aqui existe muito disso, do ponto vazio, sem nada e a pessoa cobrar luva, né. Eu acredito que é mais em lugares grandes, né, interior, acho que não acontece muito isso. Mas aqui no meu estado acontece, tá. Então a gente começou a procurar os pontos. Olha, no dia 7 de fevereiro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live sobre planejamento de metas, tá. Se você quer tirar a sua meta de abrir uma loja, de ir para o centro ou qualquer meta que seja, te convido a participar. Vou deixar também o link de um grupo que vai ficar aberto para qualquer empreendedora poder entrar e trocar experiências de donas de loja, tá. O link está aqui embaixo e, ó, nossa live de planejamento de metas no dia 7 de fevereiro, às 8 horas. Espero por você, hein. Não foi difícil de achar, mas tudo com esse negócio de luva, né. É, tanto que eu já sabia que a maioria das lojas pedem luva e tudo mais. E eu já estava ciente que no mínimo ali eu ia desembolsar 50 mil reais só para pegar o ponto, fora a reforma, tá. Só para pegar o ponto, fora a reforma, fora aluguel, fora tudo. Então eu já estava ciente disso. Estamos aqui no centro de Campo Grande, eu e Clark. E aí a gente está dando uma olhadinha nas lojas, no movimento, que a gente pretende vir para cá, para o centro. Então, primeira coisa, pesquisar muito bem os locais, quais são as lojas que tem em volta, qual é o público, né. E tudo mais. Então a gente está dando uma voltinha, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hoje é uma segunda-feira, então é bem tranquilinho, tanto lá na nossa loja quanto aqui, né. Então, ó, alugaram várias lojas em Campo Grande a partir de 2 mil reais, ó. Tá vendo? Olha. A gente já achou duas fotos, ó, de entrar em contato para alugar lojas. Ó, a gente ligou para os números que a gente encontrou lá no centro e o Clark veio olhar no ALC. Gente, a gente achou uma loja aqui, tipo assim, perfeita. Ela está no valor de 50 mil, é o que eu já estava imaginando que gastaria, né, com o ponto. E ela está muito perfeita, muito, muito perfeita. Hoje é uma segunda-feira, então está bem tranquilo, a gente vai lá dar uma olhadinha, né, Clark? Vamos lá, dependendo do que for. Ai, meu Deus, será que é minha? Será? Será? Não sei, vamos lá ver. Gente, a gente veio dar uma olhada. A loja é essa daqui, ó. E do lado de outra loja tem sim, que é bem arrumado, o ponto de ônibus é ali na frente. Uma coisa que eu falei com o Clark, que o instrutor do Auto School. Aqui, ó, do outro lado, está pegando sol. Ninguém está passando pela calçada, está todo mundo andando nessa calçada aqui, ó, por causa da sombra. Então, assim, a gente já não ia pegar sol, né, então a gente vai entrar lá para conversar. Vamos ver, e aí a gente vai passando para você. É, isso é, ó, hoje é segunda-feira, né, hoje está mais calmo, está mais parado, mas está vendo, ó, está vendo um grupo de pessoas ali. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, é o lado que pega a sombra, tá, então tudo tem que ser analisado. O movimento lá para baixo é muito melhor, porém, não tem um lugar, né, Clark? E o que tem é tudo ponto muito grande, e a gente não está, assim, para ponto tão grande, assim, agora, não. Vamos lá, dá uma olhada, mas ela está muito bonita. E eu falei com o Clark, Clark, tem que pegar um ponto já arrumadinho para não ter que reformar. Clark falou, não existe ponto arrumado, não, você vai ter que mexer. E olha só, olha só o ponto, gente. Vamos lá, né, vamos lá. Era aí que faltou a explicação do porquê que a gente não ficou com esse ponto, tá? O valor da luva era 50 mil reais, porém, já estava com a arara, tudo, e a loja inteira, tá? Menos o estoque. Porém, gente, a loja era muito pequena, muito pequena. O aluguel, 4 mil reais, só que não ia dar tanta mercadoria na loja. A loja é muito pequena, eu entrei, eu me senti mal, sabe? Quando você entra num lugar muito apertado. Então, assim, muito pequena. Depois, a luva, né, foi abaixada de 50 mil para 35 mil, e a gente acompanhando, né? E, por fim, acabou alugando para uma ótica. E aí, uma ótica, beleza, né, gente? Ótica, tudo pequenininho e tudo mais. Mas, pra gente, a loja era muito pequena. Apesar de já ser uma loja de roupa, tanto que ela trabalhava só com vestidos. Até porque não cabia muita coisa. E o aluguel de 4 mil reais, a loja é muito pequenininha. E eu não me senti bem lá dentro, por essa questão, sabe? Ser muito pequenininha, não tinha parte de cozinha, não tinha nada. Muito pequena. Eu não lembro quantos semestres quadrados tinham. Mas, por isso que a gente não pegou esse ponto na época. Tanto que a gente achou uma loja de 35 mil. E a gente olhou assim, uh, é essa? Vamos pegar essa, tal. E aí, a gente já ia pegar para Black Friday de 2019. Ó, a gente tá vendo esse ponto aqui, né, gente? Olha isso tudo. Já tá com a placa. Já seria com tudo, ó. Os quatro manifins. Aqui dentro, ó, Arara. Rua bem movimentada, ó. A principal, né, ali? Aqui é na subidinha. Só que é bem movimentada também, ó. Porque tem bastante gente que passa por aqui. E aí, ó, tem as Araras. Ó, bem arrumadinha, bem delicada, gente. Olha isso. Aí aqui, ó, aqui é o banheiro. Mas aqui é um provador. Nossa, um provador grande, tá? E aqui, outro provador. Aqui acho que eu teria que comprar outro espelho. Eu gosto do espelho. Ah, eu claro que teria que ver aqui, ó. E o espelho aqui. Nossa, que bom. Gente, olha o acondicionado ali em cima. Olha esse teto. Olha esse teto. A gente tá aqui no centro. A gente já tem um ponto em vista. O nosso é o segundo ali, ó. Bem, bem pertinho da principal mesmo. E a gente tá aqui, ó, olhando. Gente, olha aquilo lá. Que legal. É... Ah, é como se fosse um celular, né? É uma televisão na horizontal. E fizeram uma moldura, tá vendo? Que aí fica passando, ó. A pessoa... O que vende na loja? Nossa, eu achei muito, muito, muito genial. Tá vendo? Ó. Não é difícil de fazer, né? Claro que é melhor que uma vitrine. É uma televisão, assim, em pé. E fizeram a moldura, ó. Muito genial. E a loja também é muito bonita. Deixa eu mostrar outra vitrine aqui, ó. É claro que essa não é nossa não, tá, gente? Ó, a inspiração. Mas só pra ver o preço, ó. R$ 79,99. R$ 130. Muito bonito, ó. A blusinha R$ 90,00. Mas a loja é muito, muito bonita. Tem sapatos também, ó. Muito bonita. Mas aqui não é a rua principal. É uma rua mais lateral. A nossa, a gente veio olhar o movimento. Eu falei, claro, de agora a gente vai olhar todos os dias pra ir olhando, ó. É um lugar que é movimentado. Ó, bem movimentado. Só que ali no ponto que a gente vai pegar, ele tá faltando personalidade no ponto. E coisas pra chamar atenção, entendeu? É, então assim, ó. Ó aquela lá, tá linda, ó. Miss Millie. Tá muito bonita. E a nossa já seria aquela ali, ó. E a Miss Millie. Tá muito bonita. Aí a gente sobe até o final da rua, ó. Com o comércio. E aqui também, ó. Tá no zoom, né? Ó, aqui também do outro lado, ó. Tem bastante comércio. Ó. É. A Pantera aqui, gente, ela tá muito bonita. Depois eu vou lá filmar pra você. Como a gente tá olhando de longe, entendeu? É, só pra analisar mesmo, né? Claro que o andamento e tal. A gente tá analisando. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada na época, né? A gente recebeu um telefonema. É do... Ah, é daquelas feiras que fazem com um monte de loja exagerado. Lembrei o nome. A gente recebeu um telefonema do exagerado. Convidando a gente pra participar dessa feira. E aí eu fiquei, olha. Ou eu participo do exagerado, ou eu abro a minha loja de centro, né? Eu não tenho dinheiro pra fazer as duas coisas. E o exagerado, gente, pra participar de um final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Dá praticamente quase o mesmo valor pra abrir uma loja de centro. Pra vocês terem noção de como que é caro participar daquele negócio. Não tudo, né? Mas ia desenterar o meu dinheiro e tudo mais. Aí eu olhei assim, não sei se vai dar, não. Enfim. Aí, como eu nunca tinha ido. Eu não sou uma pessoa consumidora que frequenta esse tipo de lugar, sabe? Então, eu nunca tinha ido. Eu olhei assim, vou lá pra me ver. Porque talvez nos próximos anos eu participe. Mas eu acho que não vale a pena sacrificar o dinheiro da minha loja de centro pra participar de quatro dias de evento, né? E é muito arriscado. E vai que não vem. Isso, aquilo, tal. Decidi não participar. Beleza. Então, a gente não participou. Só que a gente foi nesse evento. E nesse evento, tava a dona da loja em cima da nossa. Em cima, na mesma rua. Inclusive, ela já passou o ponto, né? E ela falou com a gente, olha. A gente falou que a gente ia pegar o ponto, tal. Que a gente ia pagar 35 mil. Ela virou pra gente e falou, olha. Lateral, não se paga luva. Não se paga. Corre atrás do dono. Ela contou a história dela, né? Quando ela queria o ponto, a moça também cobrou o mesmo valor, 35 mil reais. Ela falou que não ia pagar. Pegou um banquinho, sentou e ficou ali esperando o dia que a moça fechasse, né? A moça fechou. E ela foi lá e pegou o ponto sem luva, tá? Essa foi a história dela. E aí, eu e o Clark já ficamos assim. Como assim? Não se paga luva na lateral? Isso e aquilo. Tanto que a gente achou outros pontos. Não de lateral, né? Mas a gente achou alguns, assim. Mas, nossa, muito difícil, assim. Enfim. Aí, a gente ficou com isso na cabeça. Lateral não se paga ponto. Não se paga luva. É mais os da principal mesmo, tá? Então, a gente voltou e olhou assim. Ah, quer saber? Tá muito em cima pra gente pegar. Época de Black Friday. A nossa loja também vai precisar de atenção. Talvez a gente não vai conseguir dar conta agora. Vamos nos planejar? E essa moça que a gente ia pegar o ponto, ela estava pra fechar, gente. Estava pra fechar isso e tal. E a gente olhou assim. Ah, vamos esperar, então. Ela sair. A hora que ela sair, a gente já sabe onde é imobiliário. Já sabe onde é tudo, né? Aí, a gente pega o ponto. Beleza. A gente pegou duas chaves de dois pontos aqui e aqui pra olhar. Uma do lado da outra. Só que o local não dá. Expedito é lá, ó. Tá muito afastado. Assim, do centro, sabe? Não tá caro o aluguel. Uma é... Acho que essa daqui que é a maior é R$1.500 e a outra é R$1.400. Tá bem barato, sem falar a verdade. Tá o valor de aluguel de bairro. Só que... Muito afastada. Eu não pegaria, não. Mas vamos ver. Vamos dar um tourzinho. Ó, claro que tá entrando. Era uma antiga barbeira. Lógica. Loja ou sobreloja? R$1.500. Tá muito barato. Só que, como eu falei com vocês, muito longe. Muito afastado, ó. Piso vinílico. Só nem entendi por que que não colocaram. Ah, era um tapete, eu acho. Onde ficou o tapete? Ó. Nossa, muito bonito. Dá pra fazer até o estoque aqui atrás. Nossa, muito, muito, muito bonito. Pra Jéssica? É. Aqui, claro. Mas muito afastado. Muito afastado. Vou mostrar pra ela. Minha irmã tá querendo vir também. Ó. Subi a escada. Ela quer fazer melhor de vida dela. Não precisa subir, ó. Olha por que o espaço é gigante. Nossa, muito grande. Caramba. Se fosse mais pra frente, eu pegava sem piscar. Por quê? Aqui em cima poderia ser o escritório, né? E... Ó, aqui a cozinha. Nossa, muito bom, tá? Menina, o ponto é perfeito. O negócio é que tá muito afastado ali do centro. E o aluguel tá muito barato. Meio quinhentos reais. Até no meu bairro, pra vocês terem noção, é esse valor. Só que aqui é como se tivesse no bairro também, né? Claro. Tá muito longe da principal. Deixa eu ver se a escada. Mas, ó. Seria pintar. O piso já tá bom. E reformar, né? Porque... Aqui a cheira era... Era o quê? Uma cozinha. Não, talvez os primeiros, sim. Ó, aqui dava pra ser até estoque. Ou eu tiraria, né? Tipo, colocar caixa, as coisas. Ou provar doem pra trás, né? Mas, infelizmente, muito longe. Se o pessoal não ia andar esse pedaço tanto pra vim da loja, não. Se a gente quer trabalhar com público de porta, aqui continuaria o nosso bairro, mesmo jeito. Vamos ver lá do outro lado. Agora a gente vai nessa daqui, que é do lado. Loja Beijinho no Ombro. Ó, Beijinho no Ombro, Brasil. Eu nem lembro, mas a música Cresco. Vamos dar uma olhadinha como é que ela é. Ela parece menor. Só que por cem reais de diferença só. Rosada, né, Clara? Eu ainda pegaria aquela e ainda tem que desvir. Nossa, as duas sem sobrelojo, ó. É a mesma coisa da outra. Não, mas vamos ver, eu tô gravando. Eu tô com medo que vocês podem pegar. Ah, mas agora já abriu, vou ter que fechar, minha filha. Não tem essa. Ó, vamos lá. Aqui tem um rebaixamento. Latinha, nem olha esse rebaixamento. Tem? Aqui é menor, mas por cem reais de diferença, eu ainda pegaria lá. Pegaria aqui, nem. Ó. Tem a escadinha também, deixa eu mostrar pra vocês. Um tamanho maior do que a gente tá querendo, né, Clara? Bem maior. Bem maior. Ó, umas baratinhas mortas. Ai, meu Deus. Nossa, chega o cheiro, tá forte, ó. Tem banheiro. Tem o quê? Tem o que? Tem o que fechar. É, nossa, dá um cheiro muito forte e barato. Tem um patinho, né? Ó. É, aqui tem outro banheiro. Ah, legal, tem dois banheiros. Aqui é outro banheiro de praia. É. Hum. Gente, muito bom, tá? Pena que é muito atrás. Gosto um pouquinho mais... É engraçado, os que são lá na frente são, tipo, muito cubículo, né, Clara? É. É, é verdade. Mas... Também não é esse. Não é essa a nossa loja de centro. Não é essa. Mas o outro, eu gostei do ponto. Só a localização mesmo, ó. Tá muito afastada. O principal é lá, ó. É... Dá o quê? Uns cem metros? Dá uns cem metros de distância. E os comércios, tivéssemos ainda outros comércios aqui próximos, ó. Não tem nenhum. O que aconteceu? A gente tá com o contrato na imobiliária pra pegar o ponto. Já tá tudo certo, né, Clara? Sim. Tudo certo. A menina não tá nem com pressa porque a gente iria entrar o mês que vem. Ela não tá dando nem prioridade pro nosso negócio. Só que ontem a gente foi num evento chamado Exagerado, que a gente foi chamado pra participar. E vimos que ia ser uma grande furada. Vou cortar o nome do evento aqui que eu não vou falar, não. Mas o que que tava acontecendo, né? É... Meio estranho, né? Mas o que que tava acontecendo? A moça falou com a gente... Aqui, Clara. Vendo ainda? A placa de vendo. Uma moça que tava no evento, gente, na rua da nossa loja que a gente ia comprar com uva e tudo mais. Na rua. A mesma dona. E ela falou com a gente que como é um ponto de lateral, não tem uva. Ela falou que ela entrou sem uva pra gente entrar em contato com as próprias imobiliárias que dá pra alugar sem uva. Então, assim, eu olhei assim e não acredito. E aí é o que a gente tá procurando. A gente tá procurando pontos de imobiliárias, porém sem a lua. E é isso. Ó, a lua está no exagerado. Então, é isso que a gente tá procurando hoje, tá? Então, quando a gente entrar em mais alguma coisa, a gente quer entrar, eu te mostro pra vocês. A gente pegou a chave desse daqui, só que o Clark não quer nem abrir o negócio. Porque aqui fica do lado de uma das ervas naturais. É praticamente na mesma rua que a gente tava vendo, tá vendo? A gente tava vendo aquela lá. Só que ela é maior. Só que o valor do aluguel é bem mais em conta, né? É... Tá no valor de 4 mil o aluguel ali. Enfim... Não gosto do Clark. Clark não quer nem abrir pra orar, tipo assim. Não. Então é isso. O rapaz falou que tem um ponto aqui pra alugar. Esse daqui, ó. Posso que é esse? Ah, falou que ele tá reformando. Ai, mas aqui também fica uma lateral muito longe, ó. Ó, se não me engano, é esse daqui. Mas é bom, ó. É grande. A outra já chega filmando, né? Mas não dá não, porque a... Tipo assim, não é muito longe. É mais perto do que aquela. Mas... Não é claro que não é uma lateral tão... Eita! Tão vantajosa assim. Ah, deixa eu falar com vocês. A gente tá vindo no centro todos os dias pra ver, né? Os pontos são e tudo mais. É... Só que aqui também é uma lateral que a gente teria a mesma dificuldade com o que a gente tava vendo. Que é o camelô. O camelô, ele tampa a façada toda, sabe? Então... Uma lateral que acaba não valendo a pena por conta do camelô. Mas... A gente tá andando. Aí a gente tá bem no comecinho. Aonde? Aí começou a planejar a abertura da loja, então, pra 2020. Então, eu coloquei uma data, né? Coloquei seis meses, junho, né? De 2020, a gente abriria essa nova loja. Então, a gente começou a olhar pontos. Muitas vezes eu não tava aqui na loja, que eu tava rodando, olhando ponto, indo atrás de imobiliário. A gente chegou a olhar vários pontos, mas alguns muito ruins. E olhamos assim. Vamos vendo, tá? Mas, quando mais foi se aproximando da data, exatamente em abril, a gente não quis mais abrir a loja de centro. E já se inscreve no canal. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu pra gente não ir. Que uma coisa tava muito certa pra gente ir, mas a gente acabou não indo. Então, já se inscreve no canal, que amanhã, às 18 horas, a gente sai a segunda parte, a continuação. Porque se eu for falar tudo, gente, vai dar muito, muito, muito tempo. E já comenta aqui se na sua cidade tem esse sistema de luva, se vai com alguma coisa dentro da loja, ou se você nunca ouviu falar de luva, como que acontece aí na sua cidade. Que eu estou muito curiosa pra saber se é só aqui no Espírito Santo que isso acontece, tá? Então, ó, beijoso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!